Ataques a bancos cresceram mais de 50% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro. A repórter Sabrina Pires está no DEIC, que é responsável pelas investigações e tem outras informações. Olá Sabrina, boa noite. Oi Gabriel, boa noite, boa noite a todos. Olha, segundo essa pesquisa, ocorrem pelo menos seis ataques a bancos todos os dias no Brasil. Isso envolve não só roubos, consumados ou não, mas também arrombamentos, por exemplo, de caixas eletrônicos, que são os mais frequentes. Esse estudo mostrou que houve um aumento de 50% nesse tipo de ocorrência no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, 1.261 casos nos seis primeiros meses do ano em todo o país. Nesse ranking da violência, São Paulo lidera, seguido por Minas Gerais e também Santa Catarina. Os dados, eles foram resultado de um cruzamento de informações, primeiro de secretarias de segurança pública de vários estados, também com base no noticiário e ainda informações prestadas por sindicatos e também federações que são de policiais e vigilantes. Em nota, a Fibraban, a Federação Brasileira dos Bancos, não quis comentar especificamente essa pesquisa, mas informou que nos últimos dez anos teve um aumento em segurança de mais de 60% e que no último ano teria investido mais de 8 bilhões de reais em pessoal e equipamentos para proteção. Gabriel. Obrigado, Sabrina, pelas informações. Uma boa noite.